Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo deste sábado está no ar. Um bebê de apenas um mês e dez dias morreu depois de ser esfaqueado pelo próprio pai na zona leste de Manaus. O crime foi durante uma briga com a esposa, que também foi ferida a golpes de faca, mas resistiu. Na parede da vila onde a família morava, marcas de sangue. O crime foi nesse quarto, no bairro São José 3, zona leste de Manaus. E o acusado de matar o bebê Brian Ferreira Pinheiro, de apenas 45 dias, é o pai dele. Ele vai ter que pagar. Nem a vida dele vai pagar a vida do meu neto, entendeu? Nem a vida dele vai pagar a vida do meu neto, tá? Porque minha filha está sofrendo muito. Porque não justifica, pode ter mil filhos, mas sumir um dá falta. Aldriano Gomes, de 24 anos, o pai da criança, é usuário de drogas. E segundo a avó de Brian, Aldriano costuma ser violento. Ele vivia perturbando ela, já estava separada dele. Não queria mais viver com ele, porque ele era um cara usuário de drogas e muito agressivo. Uma vez ele empurrou o filho dela, mais velho de 10 anos. Como pela delegacia, ela colocou ele na Maria da Penha e acalmou. Ela continuou com ele, mas sempre não foi do nosso gosto. A gente nunca aceitou. Tudo começou depois de uma briga na quarta-feira. O casal discutiu e a mãe do recém-nascido foi agredida. Os vizinhos chamaram a polícia, mas Aldriano foi apenas orientado a se retirar da área. Na sexta-feira, por volta das 7 horas da noite, ele voltou aqui para o quarto onde a família morava. E matou o próprio filho com duas facadas. Ele pegou, deu uma facada na criança, com a criança no colo. E pegou, e ela pegou uma no pescoço. Depois que ele faqueou a criança, ele jogou a criança contra a parede. O acusado foi agredido pelos vizinhos até a chegada da polícia. Ligamos para a polícia, né? Mas veio depois e começaram a bater nele lá dentro, né? Bateram lá. Infelizmente a criança faleceu. É outro. Aldriano segue preso na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. E deve responder pelos crimes de homicídio tentado contra a esposa e homicídio consumado, por ter matado o próprio filho. Na madrugada de hoje, uma quadrilha foi presa com armas de fogo e munições. Houve perseguição policial na tentativa de fuga. Os infratores colidiram o veículo com um poste na rua Beija-Flor, bairro São José 2. No carro estavam Felipe Capuccio, de 18 anos, Franklin Torres, de 24 anos, Clayton Félix, 28 anos, Antony Loyola, de 21 anos e Lucas Magalhães, também de 21 anos. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre .38, três pistolas e várias munições intactas. A quadrilha foi conduzida ao 9º Distrito Policial, no São José. E os traficantes estão cada vez mais ousados. No Educandos, eles colocaram em via pública uma placa de recrutamento de olheiro. Aquela função no tráfico de drogas, onde a pessoa avisa quando a polícia se aproxima. No anúncio do suposto emprego no tráfico, eles ainda ofereceram alimentação e drogas como pagamento. O bairro do Educandos fica localizado na zona sul da capital. Ultimamente, para esta moradora, o local está mais do que perigoso. Aqui é perigoso? É, ultimamente está. É mesmo? Desde até toque de recolher. É mesmo? É. É verdade. À noite nem saiu mais de casa. Tipo, oito horas, não deixo nem minha filha sair, nem nada. Ela tem 19 anos, não sai com a casa nenhuma. É horrível mesmo. É horrível, horrível, horrível. Há algumas semanas, a polícia prendeu três homens envolvidos com o tráfico de drogas e mortes no Educandos. Dois deles foram identificados neste vídeo que mostra uma espécie de ritual de adolescente e até crianças recrutados para o tráfico de drogas. Já nesta semana, este cartaz intrigou a polícia e moradores da região. A gente tem várias notícias da redução criminal a partir desse momento que você aumenta a sensação de segurança, aumenta o número de policiais. O que aconteceu agora é que existe, sim, um tráfico antigo de drogas, por exemplo, aqui na Panaí, que são traficantes já há muito tempo que já foram presos, diversas vezes, tem traficantes comandados de prisão. A foto divulgada na internet procura por olheiros para contribuição no tráfico de drogas aqui no Educandos. Supostamente, dois traficantes da área teriam colocado cartaz no muro. Mas os moradores, que não quiseram gravar a entrevista, eles contam uma versão diferente do fato. Foi o policial que recebeu, que recebia deles, que tu sabe que estão em todo lugar. Aí eles deixaram de pagar, o cara veio aí, colocou ele. Qual o traficante que vai querer botar uma plaquinha lá, atrás de olheiro, e você tá aqui? Este comerciante, que não quis se identificar, diz que conhece os dois traficantes. Ele chega até a defender a dupla. O que eu ouvi é que foi um policial, repara bem o que eu vou te falar. Um policial que recebia dinheiro deles, que eles deixaram de pagar, que fez, colocou e dava foto. A branca, eu conheço. O TED, eu conheço, é meu cliente aqui. Eles mandam o celular. Então isso é mentira. Já a polícia desmente a história e já está à procura do autor do cartaz. No caso do cartaz, aparecia a branca e o TED. A branca tem ligações com uma facção criminosa aqui da cidade. O TED também já foi preso várias vezes, tem até mandado de prisão contra ele. Mas a nossa justiça acaba voltando de novo a traficar. Mas a polícia logo, logo, vai colocar mais uma vez esses traficantes na cadeia. Um projeto desenvolvido em uma escola pública aqui da capital tem ajudado a combater o sedentarismo e a obesidade infantil entre os alunos. É uma mistura de música, ginástica, alimentação saudável e muita diversão. A empolgação é grande. É uma diversão para eles. A aula de educação física ficou ainda mais atraente com a ginástica contemporânea. Ficou mais divertido a minha vida, a gente brincou mais. Eles participam de um projeto contra a obesidade infantil e o sedentarismo que já trouxe resultados. A Fabiana perdeu alguns movimentos por causa de uma paralisia cerebral. E a ginástica tem ajudado muito. Porque eu caía muito, agora eu estou caindo menos. Ela faz fisioterapia e quando começou esse projeto ela se desenvolveu mais. Ela tem o problema na parte inferior dela. E ela se sentiu mais fortalecida, pegou mais equilíbrio e ela ficou mais dinâmica. A Thalita agora usa roupas que antes nem cabiam. Eu emagreci mais e ficou mais divertido. Você emagreceu quantos quilos, você tem ideia? Não. Todos são alunos do quinto ano. Alguns nem gostavam de praticar exercícios. Viviam no sedentarismo. A ideia foi desse professor que já chegou a pesar 120 quilos. Engordei mais de 45 quilos. Cheguei a 120 quilos com uma retenção de líquido. Resolvi sair da obesidade quando eu vi que meu pai era obeso. Meu pai era diabético, meu pai era hipertenso. Ele improvisou os steps, essa plataforma aí. E todas são feitas de livros rasgados, sem uso. Quando a gente entra, nós temos que pesar as crianças. E quando a gente sai, no final do ano, as crianças têm que pesar de novo e comparar. E mandar para o nosso nutricionista. Então, nossa, vou unir o útil ao agradável. Foram os próprios alunos que confeccionaram. Isso eles também encararam como diversão. A gente pegou oito livros que o professor pediu. Depois a gente encapou com fita crepe, para ficar mais persistente. Para a gente subir e descer. Aí ficou essa belezinha. A Randara até adesivou o step dela. É para enfeitar mais, para ficar mais na minha cara. É, para ficar mais na sua cara. É. O projeto tem dado tão certo que a Secretaria de Educação quer levar para outras escolas. A intenção é trabalhar o projeto o ano inteiro. Juntamente aqui com os nossos alunos dessa escola. E também tentar levar o projeto para outras escolas. É o maior problema que nós vimos nas nossas crianças. É não ter a vontade de fazer atividade física. Essa iniciativa é que a gente está tentando buscar para todas as nossas escolas. Os professores vejam que, sem recurso, a gente consegue envolver a comunidade. Envolver os alunos e fazer um trabalho excelente para que os alunos fiquem mais motivados. Uma nutricionista também acompanha a alimentação deles. Para garantir que os pequenos tenham energia. A atividade aliada mais à alimentação saudável combina perfeitamente. Para eles terem um estímulo melhor até para estudar. Ter mais vontade para estudar também. A Organização Mundial de Saúde estima que, no mundo inteiro, 41 milhões de crianças sofram com a obesidade infantil. E, nessa estatística aí, eles não fazem questão nenhuma de entrar. Os números aqui são outros. 100% de aproveitamento dentro e fora da sala de aula. Alguns quilos a menos e muito mais de exposição. Saúde! Esse foi o Boletia em Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.